O Cícero está aqui, tudo bem Cícero? Boa tarde. Boa tarde, Lárcio. O Cícero que tem dúvidas se é pai dessa menina de 8 anos ou não. A Cléosa de Paula, gerente do Laboratório Biocroma. Tudo bem, Cléosa? Muito bom. Boa tarde. Cícero, hoje a menina está morando com você. Hoje ela está morando com você. Há quanto tempo que ela está morando com você? Ela tem... vai fazer 6 meses que ela está aqui comigo. 6 meses? Isso. E a mãe dela não vem atrás? Como é que é? Não é questão que ela não venha atrás, porque a cidade que ela mora é muito longe, ela não é outro estado, é no Pernambuco. Aí eu fui lá e trouxe ela para cá, já pus na escola. Então eu fui lá e falei com ela para mim trazer, porque ela ia passar até o final do ano comigo. Mas como ela está reagindo de uma forma muito diferente do que eu pensava que era... Ou seja, ela não te aceita como pai? Como é que é? Até aceita, aceita, mas não obedece. Ela só quer a avó dela. Às vezes ela está fazendo uma coisa que não é certa, eu falo para ela. Ela chora, embirra, pede por a mãe, que é a avó que cria. Aí eu queria ter a certeza se é ou se não, porque eu ia reagir de outra forma, né? Agora, a mãe dela, a mãe dessa menina, foi só nesse momento de briga de vocês que ela falou que você não era o pai? Ou já teve alguma outra situação que levasse você a desconfiar? Não, só essa vez mesmo que ela falou. Essa vez? Cleosa, nesse caso aí, como a menina está morando com ele, como é que foi feita essa investigação? Nesse caso, a investigação foi uma investigação mais simples, porque foi feita direto com o suposto pai. E aqui está o resultado, né? Agora, Cícero, me conta o seguinte. Você acha, olhando não só o comportamento, que o comportamento não pode ser levado em conta aí, mas você acha que essa menina é ou não é sua filha? Às vezes dentro de mim fala que é, mas aí vem a dúvida, né, Lora? Mas o que que te faz acreditar que você não é o pai? Às vezes até o que o povo fala também, né, mas assim, às vezes meu sentimento é que eu sou o pai dela, né? Agora, o porquê? O que que te leva a crer que você é o pai dessa menina? O que leva a crer, sim, porque às vezes eu olho assim pra mim mesmo no espelho, depois eu olho pra ela novamente. Mas você tá sendo, você acha que, por exemplo, a sua desconfiança é influenciada pelo que o pessoal fala ou não? Tipo pelas coisas que ela já me falou, né, e o que a minha mãe mesmo fala. Fala o quê? Se ela fosse no meu caso, ela fazia, porque até se eu fizesse e eu tivesse a certeza que eu sou o pai ou não, ela também reagia de outra forma. Você quer ser o pai dessa menina? Uai, Alonso, quero, hein. É? Quero. Vamos saber, né, por quê? Você ficou meio em dúvida. Porque assim, querer é a forma que até a própria família dela trata ela, ninguém quer ela. Sério? Ela veio com a avó, a mãe arrumou um homem pra lá e... Mas se for comprovado que você é o pai, você vai mudar o comportamento e investir na educação dela, né? Isso. Vamos saber então? Vamos saber. Gléucia, o Cícero é ou não é o pai biológico dessa menina de oito anos, filha de uma mulher com quem teve um relacionamento rápido aí? Tendo como verdade as informações, conclui-se que o suposto pai Cícero Rodrigues dos Santos é o pai biológico da filha investigante Maria Vitória Rodrigues da Silva. Você é o pai, tá? A Cleosa vai te passar o resultado, a comprovação de que você é o pai dessa menina. E talvez você buscar, né, essa menina pode ter algum trauma, pode precisar de uma ajuda profissional, né? Talvez você buscar um apoio pra ajudar essa menina no comportamento, mas invista na educação dela, porque você é responsável agora por transformar essa menina numa grande mulher. Obrigado. Tá bom? Cícero, obrigado, obrigado pela participação. Cleosa, obrigado, viu? Tudo de bom pra você também.